Pela primeira vez, uma universidade brasileira foi classificada entre as 100 melhores do mundo num dos mais importantes rankings internacionais de ensino superior. Segundo a Quaquarelli Simons, consultoria britânica especializada em ensino superior, a USP subiu 30 posições desde o último ranking QS World University. Com a posição de número 85, pela primeira vez, uma universidade brasileira entra para a lista das 100 melhores neste que é considerado um dos principais rankings universitários do mundo. Nesta edição, foram avaliadas cerca de 3 mil universidades de 104 países. As universidades que lideram o ranking são o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e as universidades de Cambridge e Oxford, no Reino Unido. Entre as universidades latino-americanas, a USP aparece à frente da Universidade Autônoma do México e da Universidade de Buenos Aires. O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Jr., falou sobre a importância desse resultado. Essas ações que mostram preocupação da universidade com os movimentos sustentáveis, as ações da universidade com a preocupação com a imprevisibilidade dos nossos alunos acabaram repercutindo no ranking. A nossa produção científica já era muito boa e continua boa. Agora, com essa aquisição dessas novas habilidades, vamos dizer assim, da universidade, é que nós tivemos essa melhoria no ranking. Legenda Adriana Zanotto